Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Cuidado. Fazer mais do que obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é de onde você segue no começo e não ao local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente? Você conhece professor excelente? Você conhece família excelente? Você conhece médico ou médico excelente? Conhece garçom excelente? Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido. Indicar um lugar. Trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que obrigação. Que sugere coisas para você. Que te indica um lugar. Que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado. Ouvindo a conversa. Que entende um pouco. Que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom. E você já encontrou. Garçom ou garçonete. Que você chega num lugar. Você está ali num casal. Seja qual for. Pedem dois pratos. E aí o garçom diz assim. Olha, aqui a comida. O prato é bem servido. Um prato só dá para dois. Você fica olhando pensando assim. Mas o cara está louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Porque eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente. Num único prato. E ao dizer isso. Não precisa pedir dois. Porque um prato é suficiente para ambos. Ele te captura. Fideliza. E aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar. Se tem uma coisa que você quer. É voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa. Uma história que aconteceu um dia. Comigo e com o Fernando. Que está sentado aqui. Eu não dirijo. Eu não tenho carteira de motorista. Não tenho habilitação. E não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto. E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha. Como? Você não dirige? Eu digo eu não dirijo. Não boto ovo. Não fabrico rádio. Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo. E o Fernando. Que aqui está. Ele faz comigo os percursos. E ele dirige. Eu nunca esqueço. Eu não sei se o Fernando se lembra. Há uns seis anos. Nós estamos voltando de São João da Boa Vista. Uma ótima cidade. Quase na fronteira de São Paulo com Minas. A atividade terminou nove e meia da noite. Mas naquele momento não havia pandemia. E ao final havia uma sessão de autógrafos e quem tinha livro. E nesse sentido naquele momento saíam. Depois que a palestra terminou. Para os autógrafos e fotos. E tudo terminou perto das onze e meia da noite. E nós com uma fome danada. Querendo comer alguma coisa. A gente tinha tomado um lanche na hora que chegou. Mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista. Pegamos a estrada. A SP340. Que é uma ótima estrada. E nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados. No horário que a gente passou. Era uma e pouco da manhã. Tudo fechado. De repente a gente está vindo. E vê a luz acesa num posto de gasolina. A gente babado de fome. Já era uma e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa. E nessa estufa dois bolinhos. E eu disse ao garçom. Por favor. O senhor nos dá esse bolinho. Ele disse. Eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto. Nosso. Aliás. Quando a gente pode. A gente passa por lá. Atenção. Olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor. Não pode sê-lo pela maldade. Pelo indecente. Pelo inaceitável. Embora fosse um negócio. Uma regra boa na vida. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou. Olha que interessante. Em dizer. O que eu posso fazer. Nós dissemos. E não dá para a gente pedir um sanduíche. Ele disse. A essa hora. A cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora. Porque é isso que marca o passo. De uma pessoa que procura excelência. Na atividade dela. Em vez de dizer. A cozinha já fechou. O que eu posso fazer. Ele disse. Como vocês estão com fome. Eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem. Eu pego o pão. Coloco um pouco de manteiga. De presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez. O melhor na condição que ele tinha. Enquanto ele não tinha condições melhores. Para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase. Que eu acabo de dizer. É uma frase. Que é repetida. Por mim. Em muitos momentos. E ela parece quase como um mantra. Em alguns lugares. É muito comum. Que Cláudio e eu. Entremos por exemplo. Num restaurante. Que a gente entra num hotel. Que a gente entra num táxi. E o garçom. Ou o taxista. Ou o recepcionista. Olha para mim. Vê quem sou. E diz. Faça o teu melhor. Na condição que você tem. Quando você não tem condições melhores. Para fazer melhor ainda. A gente até fica. Perplexamente feliz.